Boa noite! Boa tarde, meninas e meninas! Tudo bom com vocês? Hoje estou aqui no meu cenário novo, com essa decoração em movimento e espero que vocês gostem. Agora iniciamos a nossa aula do LIV, sejam todos bem-vindos à aula do LIV. E hoje é o nosso último dia de aula no projeto LIV em Casa. Na próxima semana, a partir da próxima semana, vamos retomar o conteúdo do LIV, utilizando o nosso livro, o nosso livro de história, a chave do teatro e também o nosso livro de atividades. Então, separem esses livros que nós vamos começar, nós vamos voltar a usá-los a partir da próxima semana. Tá bom? Agora, vamos iniciar a nossa aula do LIV em Casa. Para isso, vamos copiar a nossa agenda. Vamos iniciar copiando a nossa agenda. Vou dar um tempinho para vocês copiarem a agenda. Vamos iniciar a nossa aula do LIV. A nossa agenda hoje mostra que o assunto é perseverança. Nós temos duas atividades. Uma para vocês realizarem individualmente, que é a atividade prática. E a outra vocês vão fazer junto com a família. Tá bom? O material necessário para essa atividade que você vai fazer individualmente ou com a família é internet, um material para anotação, um punhadinho de feijão, um copo, algodão, água e talvez ingredientes para fazer um pão. Por que talvez? O LIV, ele trouxe duas opções de atividade. A primeira, essa que eu vou mostrar para vocês agora. A segunda envolve a fabricação de um pão caseiro de fermentação lenta. Porém, porém, vocês já fizeram a atividade do pão. A maioria de vocês já até me mandaram vídeos e fotos fabricando o pão. Então, se você desejar fazer apenas a primeira parte dessa atividade que envolve o feijão, tudo bem, porque o pão você já fez. Tá bom? Mas vamos entender primeiro qual é a atividade. Atividade 1, individual ou com a família. Falando em expectativas e perseverança, ficamos aqui pensando nas coisas que começamos a fazer e que demoram a ficar prontas ou que dão errado no final das contas. Você lembra de alguma coisa que começou a fazer e deu errado ou que não saiu como você queria? Como você se sentiu? Às vezes dá raiva, às vezes frustração. Normal, né? Mas e aí, desistimos ou persistimos? A perseverança nos ajuda nessa capacidade de continuar, tentar de outras formas ou, quando necessário, mudar de plano. Então, queremos propor para você algumas atividades que nos ensinem algo sobre esperar o tempo certo e acompanhar o processo com zelo e perseverança. Você pode escolher uma das atividades. Topa? Então, mostrou aqui para nós exatamente o que é a perseverança. É exatamente a capacidade que nós temos de continuar mesmo diante desafios. E às vezes, quando a gente fala de continuar, talvez seja necessário mudar o plano. Talvez você esteja insistindo naquele plano, insistindo, insistindo e já deixou de ser perseverança. Agora já é teimosia, porque aquele plano realmente não é o melhor, não é o que vai dar certo. Então, você talvez precise mudar de plano. Então, vamos ver as atividades que vão nos ajudar a treinar essa nossa perseverança e adquirir essa capacidade de acompanhar com zelo um processo que talvez seja um pouquinho demorado. Vamos lá! Temos aqui, como o primeiro, que é acompanhar um feijãozinho que você vai plantar. Muitos de vocês já fizeram essa atividade, talvez até lá no infantil. Aquela que você pega um feijãozinho e planta num algodãozinho no copo. Eu vou deixar esse mesmo link aqui desse vídeo, ensinando o passo a passo de como fazer essa plantação do feijãozinho, aqui abaixo, no box de informação aqui do YouTube. Tá bom? Então, quando vocês fizeram essa atividade lá no infantil, vocês estavam aprendendo, talvez, o conteúdo de natureza e de ciências, onde mostrava o processo mesmo, né? De germinação, o processo de plantar, de que se você planta um feijãozinho, nasce um pé de feijão. Isso é um conteúdo importante de se aprender quando a gente faz essa atividade. Mas hoje, o objetivo dessa atividade é outro. Não é apenas saber que se eu plantar um feijão, nasce um feijão. Não! O objetivo é vocês acompanharem o desenvolvimento do seu feijão. Porque se você planta um feijãozinho hoje, no algodão ali no copo, ele vai demorar um tempinho pra poder germinar, pra poder nascer aquela plantinha. E é exatamente essa perseverança em acompanhar esse processo que vai ser a nossa atividade hoje. Então, como acompanhar o desenvolvimento do seu feijão? Então, sugerimos tirar fotos no primeiro dia e depois a cada três dias para registrar o processo. E também anotar em um caderno ou diário como tem sido o desenvolvimento dele. Aqui surge um exemplo. Dia 20, digamos que vocês plantem hoje. Dia 21, plantei o feijão. Então, dia tal, coloquei ele na luz porque estava muito escuro e ele precisava de claridade. Então, vocês acompanham com esse diário, anotando o que vocês estão fazendo durante o dia. E de três em três dias, vocês fotografam o processo, o desenvolvimento daquele feijão. Fotografou hoje, daqui três dias você fotografa de novo. Depois, três dias, fotografa de novo. Até que ele apareça como uma plantinha mesmo dentro do copinho. Vocês conseguem notar como envolve perseverança? Porque se está pedindo pra registrar de três em três dias, talvez demore 15 dias pra ele germinar. Talvez demore 10. Então, vocês vão precisar de perseverança pra acompanhar esse processo. Tá bom? Por isso, essa é a nossa última atividade do Live em Casa. Porque ela vai ficar como atividade que vocês não vão poder realizar hoje e já me mandar as fotos de hoje. Não. Vocês vão precisar de um tempo aí pra concluir essa atividade. A segunda sugestão é a de fazer um pão de fermentação lenta. Nessa atividade, você vai precisar da participação de um adulto. E também vou deixar aqui abaixo o link dessa receita do pão de fermentação lenta. O pão que eu apresentei pra vocês em artes não tem uma fermentação lenta. A fermentação dele é apenas uma meia horinha. Tia que hora era essa da fermentação que eu não sei. É aquele momento que a gente deixou o pão descansando. Aquele momento era o momento da fermentação. Quando ele ficou descansando e a gente tinha que ficar esperando aquela bolinha subir no copo. Vocês lembram desse passo? A bolinha de massa tinha que subir no copo com água. Esse tempo era o tempo da fermentação. Que era mais ou menos uma meia hora no máximo. Aqui, esse tipo de pão, ele tem uma fermentação lenta. Então demora bem mais tempo do que aquela receita que a gente fez. Então, se você desejar ver como é, acessa aqui esse link aqui embaixo que eu vou deixar pra vocês. E se desejarem fazer também, façam. Porque vocês vão precisar da mesma forma acompanhar o processo, tanto do feijão como do pão. Porque eles demoram um tempinho pra agir, tá bom? É que mostra pra você fazer o acompanhamento do processo do pão, assim como do feijão. E dá uma excelente sugestão pra vocês. Ah, e será que vocês podem compartilhar um pedacinho do pão com algum vizinho? Eles devem ter sentido o cheirinho bom. Então, às vezes, mora pertinho de você alguém que você pode compartilhar aquilo que você fez. Certo? E agora, depois que você fez o pão, caso você queira fazer. E depois que o seu feijão brotar, né? Depois que nascer a plantinha, o que você vai fazer? Então, depois que o feijão brotar ou o pão ficar pronto. Vocês podem, juntos, em família, conversar. Em algum momento, pensamos em desistir? Ou achamos que não ia dar certo? Ou será que nós sentimos, né? O que a gente sentiu em acompanhar as fases do desenvolvimento do feijão ou do pão? Será que fomos otimistas ou pessimistas? Ficamos com medo de dar errado? Ou a gente acreditava que ia dar certo? A forma como lidamos com essas incertezas nos ensina sobre a famosa perseverança. Então, em família, depois que vocês já tiverem realizado a atividade, conversem um pouquinho sobre esses questionamentos, né? Será que a gente pensou em desistir? Como é que eu estava me sentindo enquanto eu acompanhava aquele processo? Será que eu ficava acreditando que ia dar certo? Ou eu já estava achando que o feijãozinho não ia mais nascer? Que eu tinha feito alguma coisa errada? Então, isso nos ajuda a encarar a perseverança. Nos ajuda a entender melhor o sentimento da perseverança. A segunda atividade, porque essa aqui ainda é a primeira. Mesmo que você vai conversar com a família, ainda é a primeira atividade. A segunda atividade, que é com a família. Nesse encontro, queremos estimular que plantem perseverança na casa de vocês. Vocês já começaram a fazer isso no experimento da atividade 1. Agora, essa atividade é assim. Cada um de vocês em casa deve pegar três pedaços pequenos de papel e em cada um deles escrever uma mensagem otimista para que vocês tenham mais perseverança em casa. Depois que os bilhetinhos estiverem prontos, dobre eles com carinho. A brincadeira é... Cada um deve esconder seus bilhetinhos em lugares diferentes da casa. E os outros terão que achar essas mensagens especiais escondidas. O desafio é achar o maior número de mensagens. E uma ideia é montar um quadro ou cartaz com essas mensagens da família. Lembrem-se que sempre queremos saber como estão sendo essas atividades para vocês em casa. Contem para nós. Até semana que vem. Então, essa atividade em família, ela é muito divertida. Ela é muito legal. Vocês vão pegar papéis e vão escrever mensagens de perseverança, mensagens de incentivo, mensagens positivas. Exemplo, você consegue, não desiste dos seus sonhos, lute que você vai conseguir. Mensagens positivas, mensagens de perseverança. Cada pessoa da família escreve três mensagens em três papeizinhos diferentes. Depois, vocês vão esconder pela casa. Cada um que escreveu vai esconder em lugares da casa esses bilhetinhos com essas mensagens de perseverança. Quando todo mundo já tiver escondido os seus, vamos começar a caçar, procurar. Você não pode procurar o seu próprio bilhete. Você vai poder procurar os outros que as outras pessoas da família escreveram. Então, você vai procurar pela casa todos aqueles bilhetinhos. E quem achar mais bilhetinhos ganha. No final, vocês se reúnem, leem todos aqueles bilhetes que vocês mesmos escreveram e montam um cartaz ou mural. Esse cartaz e esse mural é o que eu quero que vocês compartilhem comigo. Então, quando vocês finalizarem esse cartaz com essas três mensagens de cada pessoa da família, vocês podem pegar o próprio bilhetinho e colar num papel ou colocar em algum lugar da casa que fique visível para que vocês sempre lembrem da perseverança. E outra, sempre lembrem que as pessoas ao seu redor torcem por vocês. Tá bom? Então, é essa atividade que eu desejo receber. A foto desse mural da perseverança. Vocês fotografam e mandam para mim pelo meu Instagram ou pelo meu WhatsApp. Assim, finalizamos a nossa aula do livro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje, falamos sobre a perseverança e a importância dela, né? Na verdade, a perseverança, essa persistência em continuar firme naquele nosso objetivo é muito importante em todos os campos da nossa vida. Seja para a escola, seja para a família, até mesmo em coisas boas. Talvez no esporte que você pratique ou um determinado dom artístico que você tem de música, de desenho. Quando você persevera e vai em frente, aquele seu pequeno sonho pode se transformar numa realidade maravilhosa. Certo? Desejo a todos vocês um excelente final de semana, né? Nós vamos agora ter sábado e domingo para descansar um pouquinho. Talvez colocar alguma atividade em dias. E nos vemos na nossa próxima semana. Gostaria apenas de lembrar para vocês que, além de nos vermos aqui no YouTube, nós também estamos tendo a oportunidade de nos ver todos os dias dentro do Meet, né? Ainda pela internet, para tirar dúvidas, para a gente conversar um pouquinho sobre algum conteúdo que não ficou muito claro. Então, também não deixem de participar dos plantões. O link é sempre enviado no Grupo dos Pais, alguns minutinhos antes da aula começar. Aguardo todos vocês por lá também. Tanto eu, como os outros professores. Bom final de semana e nos vemos na próxima aula. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!